Transito é lugar de gentileza, calma e paciência, muita paciência. A Paradinha, campanha lançada pelo Ministério das Cidades, aposta nas crianças para conscientizar os pais e os adultos a cumprir as leis de trânsito e diminuir as mortes de crianças em acidentes. A redação da NBR mostra para você nesta reportagem. Nós estamos focando na criança, que a criança também, certamente, é um instrumento de influência, inclusive nos pais. Todos os anos, cerca de 1.800 crianças de 0 a 14 anos morrem em acidentes de trânsito no Brasil. Os dados do Ministério da Saúde também mostram que 12% do total de hospitalizações infantis são provocadas por acidentes dessa natureza. E para conscientizar sobre esses números, o governo federal lançou uma campanha com filmes que alertam sobre mortes de crianças em rodovias e centros urbanos. Todos os dias no Brasil, mais de cinco crianças morrem no trânsito. Dirija com consciência ou leve uma dor para o resto da vida. A campanha é para sensibilizar a população sobre os riscos que as crianças correm, como passageiras e também como pedestres. Tem vezes que meu pai está usando o telefone quando está dirigindo ou então quer passar uma mensagem. Eu sempre falo, pai, deixa eu falar, deixa eu passar uma mensagem para você, presta atenção, olha para a rua. Se a mamãe disse a Ló, parou, parou. A campanha, que recebeu o nome de Paradinha. Se na faixa alguém chegou, parou, parou. Faz parte do projeto permanente para redução de acidentes no trânsito. A grande sacada dessa campanha, que é o Paradinha, é despertar na criança o interesse, né, que deve começar desde cedo. Para que ele possa, desde já, a partir daí cobrar. E as crianças cobram mesmo. Se você fizer o chamamento, você vai ver que quem é mãe e quem é pai sabe que a criança diz, pai, olha, isso é errado. Eu vi que é errado. Nessa campanha, quando os pais vêm no isso, as crianças falando, ajuda até mesmo a reduzir o número de mortes. Essa conscientização é extremamente importante, até partindo das crianças mesmo, porque eu que sou piloto profissional de corrida, eu sei do quão difícil é controlar um carro. Dirigir mais devagar. Respeitar as regras. A faixa de pedestre. E não dirigir bêbado. Essa campanha vem em boa hora, sim, e creio que dará bastante resultado. Para, 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 para.